Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos e hoje vamos de unboxing. Dessa vez unboxing da editora Letra Impressa do grande Marcelo Pascualim. É a primeira vez que eu pego um produto físico da Letra Impressa, então tô bem ansioso aqui, chegou hoje, olha só. E já vou falar assim, que de todas as editoras, as que mais capricham no envio mesmo, no envelope, é o Coisinha Verde e a Letra Impressa aqui. Eu gostei bastante, bem simples, sem muita firula, nada amassado, então realmente assim, se destaca já por isso. Bom, como vocês podem ver aqui no título, é um livro-jogo, O Mistério no Vale da Neblina, que livro-jogo é uma das maiores paixões da minha vida, esse negócio de história interativa. E eu não sei se eu contei pra vocês, né, mas essa história de história interativa, ela é bem antiga mesmo. E na década de 20, fizeram uma peça de teatro nos Estados Unidos, em que tinha vários personagens, e antes de começar a peça, o público votava quais personagens fariam parte daquela peça. E dependendo de qual personagem, a história era de um jeito, se fosse outros personagens, a história era de outro. Então é bem antigo isso, desde a década de 20. E eu sei que até durante a década de 30, 40, era normal surgirem histórias em que você podia escolher o final, seja no teatro, seja na literatura. Então é uma coisa bem antiga. Então vamos lá, aqui, né, é o famoso Seja o que Deus quiser, com a minha grande habilidade manual. Espero não prejudicar muito o livro. O primeiro corte já foi feito, vamos lá. Vou tentar não ser muito truculento, nem muito ogro. Vamos lá, então abrindo aqui, parece que já tem uma segunda camada aqui. Então, tirei a primeira. Olha só que bacana. Inusitado, gostei disso. O Marcelo colocou uma segunda embalagem com jornal. Bem interessante. Gostei bastante, assim, fica até bonito. Achei bem legal mesmo. Olha só que diferencial. E muito simples. Quer dizer que pra você se diferenciar não precisa ser uma coisa muito mirabolante, chamar de prime, premium. Marcelo, curti, cara, curti bastante. Então vamos lá. Protege bem, né. E ao mesmo tempo é uma coisa bem simples e funcional. Então tá aqui, eu não tenho uma lata de lixo aqui pra jogar. Vamos ver onde vai cair. Caiu aqui. Então tá aqui. Olha só que bacana. Tá aqui o livro, o Mistério na Vila da Neblina. O Marcelo Pascolinha, ele escreve muita coisa. Ele tem muita coisa. Eu vou começar a fazer a coleção dos livros de literatura dele. Mas vai dar bastante trabalho, porque não acaba nunca. Ele escreve muita coisa e tá sempre produzindo. E eu sei que ele costuma passar noites acordado, porque tem aquela vontade de escrever e ele fica a noite inteira acordado. Oi, filhão. Fala um oi pra galera. Vem aqui, ó. Oi. Fala um oi de novo. Ele tá lá na cama, já eu pego pra você, tá bom, meu amor? Então galera, olha só. Eu vou ler aqui a contracapa, ó. Viva a aventura! Tome as decisões que levarão você ao fim da sua história. Nesse livro, que também é um jogo, você determina os desafios pelos quais passará. Escolhe qual caminho seguir e decide que mistérios resolverá nessa vila da neblina. Eu sei bem pouco sobre esse jogo, galera, mas pelo que eu pude ver, é uma história que se passa no Brasil, se eu não me engano, né? Que já é uma coisa bem interessante. Nesse jogo, que também é um livro, é você quem passa pelos desafios, segue os caminhos e resolve o mistério. Esse livro coloca em suas mãos o destino da aventura. Você assume o papel de quem lê e também de quem decide como a história se desenrolará. Toda narrativa, dependendo das suas escolhas, e o mistério na vila da neblina só pode ser solucionado com as suas habilidades, com o seu conhecimento e com a sua astúcia. Aventure-se e desvende o que se oculta além da neblina. Gostei, hein? Olha só, essa eu não sabia. Veio com dedicatória. Dedicatória do próprio autor, olha só. Tarcísio, que sua vida seja uma fantástica aventura solo. Obrigadão, Marcelo. Você não faz ideia de como eu curto dedicatória, cara. Muito mesmo. Gostei bastante, tá? Que legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, bem bonito. Eu gosto das coisas que o Marcelo produz. Oi, filhão. Põe a máscara do Homem Aranha e mostra pra galera. Vai lá. Vem aqui. Tcharam! Canta a música do Spider-Man. Posso cantar? Spider-Man, Spider-Man. Eu sei a voz de Spider-Man. Cara, porque ele diz o Spider-Man. Spider-Man, those whatever. Spider-Man. Muito bom, filhão. Quando eu estava falando, galera, eu gosto muito dos materiais do Marcelo, porque ele é sempre muito clean. Eu gosto dessa coisa clean. Acho bem legal. E já começa, olha só. Quem é esse livro? Esse livro, filhão, é o mistério na vida da neblina. A gente vai ler junto. Como a gente já tem feito com outros livros, tá bom? Que nem com... Aquele do lobisomem, sabe? Você gosta? E aquele dos goblins. Dos goblins também. É. Aquele dos goblins chama malditos goblins. Malditos goblins. Então, bem legal, assim. Eu acho que é uma excelente introdução para quem quer começar no mundo dos livros-jogos. Porque ele já começa direto, assim, né? Ele parte de uma forma bem intuitiva. E eu não posso estar falando bobeira, gente. Mas a história se passa aqui. É um ambiente bem conhecido, bem brasileiro. E tem uma foto aqui do Marcelo. Ele estava um pouquinho mais novo. Do que a gente conhece ele. E está falando aqui dele, né? Que era um psicólogo. E aqui tem algumas coisas de literatura que eu estava falando, né? Que é a Regência de Ossos, a Última Dama do Fogo, Eliana, a Filha da Morte e Vida. O Anel Elemental, Nova Era que eu tenho. Ainda vou fazer um vídeo sobre ele. E é isso, então, galera. Agora é só começar a aventura. Eu vou fazer aqui com o meu filhão. Deixa eu ver aqui. Quantas referências tem, na verdade? Tem 355 referências. É muita coisa. Lembrando que os livros-jogos da Aventuras Fantásticas Tradicional, eles têm 400 referências. Então, está ali, ó. Pau a pau. Então, é um livro grande. Eu estava esperando uma coisinha menor no número de referência. E eu tenho certeza que isso vai render muitas aventuras aqui para mim. E vai ser bem legal. Então, é isso, galera. Fica a dica. Quem quer começar nesse mundo dos gamebooks, eu estou sentindo que você vai derrubar esse celular. Eu falei, não, não pode, tá bom? Não, não. Tá bom. Acredito em você. Eu acho que fica aqui a dica. Acho que talvez seja a melhor introdução que a gente tem. Se você quiser dar uma olhada, vai lá no site da Letra Impressa. Bem bacana. Chegou muito rápido. E é isso aí. Um abraço para todos. A gente se vê. E aí E aí Vamos lá.